Cara, qual foi o primeiro marco, assim, de vocês em relação a conhecer pessoas, eventos, sabe? Porque acho que pelo menos pra gente, quando a gente foi no nosso primeiro evento, falou, mano, olha quanta gente que a gente tá conhecendo através disso aqui, pra gente foi muito especial. Vocês lembram pra vocês, assim, qual foi o primeiro evento marcante, assim, a primeira pessoa que vocês conheceram que foi? A Supercopa foi bem marcante, né? Acho que pra gente, um dos mais marcantes talvez tenha sido o Superclássico. Não, o Supercopa. Não, o Superclássico primeiro, assim, que... Ah, foi quando a gente jogou no... No Pacaembu. No Pacaembu. Mas antes disso, acho que a participação da Supercopa foi bem marcante, porque a gente era um canal muito pequeno. E foi campeão. É, muito pequeno e, assim, a gente não conhecia quase ninguém do YouTube, né? Foi lá que a gente conheceu praticamente todo mundo. Exato. E, assim, eu acho que talvez esse seja o evento pra conhecimento de YouTubers, né? De start, assim, né? E lá, assim, nunca... Acho que, assim, difícil eu pedir pra tirar fotos, mas teve pessoas ali que eu falei, tipo, o Zico, acho que foi o Zico, e o Wendel Bezerra, que eu também sou fã de Dragon Ball. Cara, esse cara é fã. Da hora demais, né? Acho que esses dois, eu falei, pô, aí ia ter que tirar foto, né? Agora, pra mim, assim, além desses eventos, acho que teve um evento que eu fiz ano passado, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que era da DQ, Man of the Year, que eles premiam a galera. Que tava essa galera, sabe? Tava Rodinei, tava o Ronaldo Fenômeno. Rodinei? Do Flamengo? É, do Flamengo. Davi Luiz, Casimiro... Nossa, você colocou o Rodinei num patamar? Não, cara, o primeiro citado, tá? A gente comentou. Rodinei, Ronaldo... Campeão da Libertadores, bateu o pênalti decisivo contra o Corinthians, o cara é gigante. Marques Mion, Cauã, Raymond, Jade Picon... Cara, tipo... Uma rapaziada muito foda, né? Muito foda, sim. E, assim, como era um evento muito fechado, todo mundo muito aberto ali, sabe? Tava o Igang, o Mítico... Não, mas esse aí é um pica. Eu acho que ele perguntou o primeiro. É. Então, tô falando, existem dois momentos. Acho que pra conhecer os youtubers esse momento, pra mim que é mainstream artistas, foi esse momento. Pode crer. E, assim, também acho que é tão válido quanto. Pra mim é o primeiro, assim. Nunca vi o Cauã Raymond do lado do meu lado ali. É uma nova... Eu cheguei a falar, salve, Marques Mion, tudo bem? Da hora. Jade, já na foto. Sabe? Tipo, é muito doido. Acho que foi muito marcante pra mim, sabe? E, obviamente, lá fora vê o Lio, né? Assim, se há uns caras que... Não sei lá, nem sei o nome, mas... É muito doido. Mas, assim, esse daí acho que foi também um evento onde tava bastante gente que, pra mim, foi marcante, assim, sabe? De você falar, caraca, o Casimiro ali de boa, sabe? Então, agora, pra galera do YouTube mesmo, eu acho que foi isso. A Supercopa, ela sempre foi, acho que desde o início, assim, é uma abertura muito grande, assim, pra galera se conhecer. A resenha sempre foi muito da hora, sabe? Então, tipo, obviamente, acho que como todo produto, ela vai tendo ali... Cada ano ela tem uma galera diferente, então vai mudando. Mas é muito legal, a resenha sempre é da hora, sabe? Tipo, sempre foi muito legal. Então, acho que a Supercopa sempre, realmente, pra mim, também foi o primeiro evento. Onde a gente realmente conheceu todo mundo e começou aí a... Aproximar, entrou nesse negócio e hoje tem... Pô, hoje a gente é amigo de muita gente legal. Pelo menos a gente acha, né? Que a gente é amigo. Tem que saber deles, né? As pessoas têm que falar da gente. Na parte de vocês, é amigo. É isso que vale. Mas é isso, gente.